Amigos e amigas, vamos a uma música belíssima. Quão grande és tu! Vamos nos concentrar neste reconhecimento do nosso Deus. Pra você do facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas Pontilhado O teu poder Mostrando A criação Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Quando a vagar Nas matas e florestas O passarinho Alegre Ouço cantar Olhando os montes Vales E campinas Em tudo Em tudo vejo O teu poder Sem par Sem par Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Quando eu medito Em seu amor tão grande Teu filho dando ao mundo Pra salvar Na cruz verteu Seu precioso sangue Minha alma Minha alma Minha alma Pode assim Purificar Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! E quando enfim Jesus Vier em glória E ao lar celeste Então me transportar Te adorarei Prostrado E para sempre Quão grande és tu! Quão grande és tu! Meu Deus Tenho de cantar Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu! Quão grande és tu! Quão grande és tu! Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Meu Deus, obrigado e nos dê a vida eterna. Shalom, Madonna, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.